Por que a gente grita tanto com os nossos filhos? Por que a gente autoriza esse tipo de violência diante de pessoas tão pequenas e de quem a gente gosta tanto? Todas nós, das mais pacientes às mais nervosas, já tivemos nosso momento de mamãe monstro, de gritar, puxar pelo braço e até bater. E a ressaca que fica depois disso é pior do que rum com coca. O gosto amargo do nosso descontrole reverbera no ar, no corpo e no olhar dos nossos filhos. Dói. É difícil. Eu entendo que racionalmente, quando a gente fala, não faz sentido a gente ser violento com os nossos filhos. É porque também essas crianças acionam em nós botões desconhecidos. Botões de emoções que a gente não cuida ou não olha tanto. Então, sim, um certo descontrole faz parte dessa relação parental. Mas viver desse modo deixa marcas muito profundas de uma desconexão que a gente carrega para a vida inteira. Vamos errar. E essa conversa não é sobre a relação parental perfeita. Mas a gente não precisa repetir esses erros com frequência. E aí tem a ver com como a gente entende o nosso papel. E que caminhos e que ferramentas a gente busca para manter o controle. A gente sente aquele calor subindo. A gente sente a raiva chegando. E mesmo assim, a gente não larga o rosto. A gente tem dificuldade de abrir mão quando a gente se vê diante de uma briga com um filho. Como se a gente tivesse que ganhar para ensinar alguma coisa. Como se a palavra final tivesse que ser sua. Porque só assim ele vai aprender a lição. Não é por aí. Quando a gente se coloca nesse lugar de violência, de grito e de descontrole. A gente está ensinando justamente isso para os nossos filhos. A gente está ensinando que se a gente conduz as dificuldades e os desafios desse lugar. Eles também podem acessar isso com muita facilidade. A nossa autorregulação e a nossa percepção sobre o nosso limite é mais fácil do que para uma criança. Nós somos os adultos. Por isso é que é muito importante se cuidar. Buscar caminhos para se nutrir emocionalmente. Para se perceber. Perceber quando você vai perder a sua tampa. Quando está na hora de bater em retirada. Seja para respirar, tomar um copo d'água ou até um banho gelado. Não importa o que você faça. Mas faça. Evite cair nessa vala do descontrole. Evite ensinar esse caminho de conduzir as situações para o seu filho. Quando você respeita os seus limites, você ensina sobre respeito aos limites para o seu filho. Você faz com que ele entenda que está tudo bem a gente não dar a palavra final. Você faz com que ele entenda que tudo bem abrir mão e recomeçar a conversa mais tarde. Com mais calma. Com mais tranquilidade. A vida com os filhos não precisa ser um cabo de guerra. Entender isso já é um passo muito importante para diminuir as pequenas violências diárias. Aquelas que a gente nem percebe mais. Que já entraram na rotina. Se perceba. Se cuide. Se nutra. É assim. É desse lugar de mais equilíbrio que você pode estabelecer relações mais equilibradas. É desse lugar de mais equilíbrio que você pode estabelecer relações mais equilibradas. É desse lugar de mais equilíbrio que você pode estabelecer relações mais equilibradas.